Aê! 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 Não deseja, não deseja em mim Amor da decisão Te espero no meu irmão Salve e salva-me Eu sou um amor Eu tenho razão no meu amor Salve e salva-me Eu sou um amor Ale, 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 ale Eh, 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 eh Oh, 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 oh Ale, 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 ale Eh, 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 eh Oh, 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 oh Ale, 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 ale Eh, 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 eh Oh, 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 oh Ale, 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 ale Eh, 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 eh Oh, 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 oh. Muito obrigado. Pois, outra ser, não? Como a ele... Legenda Adriana Zanotto